Olá galera! Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro a minha lente com as unhas grandes, né? Porque é meio complicado tirar a lente com essa unhão, né? Então, eu tenho dois jeitos pra tirar a lente, né? Tem o jeito mais fácil e o jeito mais difícil. Eu sempre tento primeiro pelo jeito mais difícil. Aí quando tá meio complicado, eu começo a me irritar, não tô conseguindo tirar, aí sim eu vou pro outro jeito mais fácil, entendeu? Eu vou ensinar os dois jeitos pra vocês. Um olho eu vou tirar de um jeito e o outro olho eu vou tirar de outro jeito, pra vocês aprenderem os dois, tá? Então é assim. É bom ter um espelhinho, né? Eu tô uma murcha aqui me atrapalhando. É bom ter um espelhinho na frente, só que o espelho tá aqui do lado. Se eu fizer olhando pra lá, vocês não vão conseguir entender. Então eu vou tentar fazer olhando na tela do celular. Ó, é assim. Quando a gente tá com a unha pequena, é só fazer assim e tirar, né? Só que com a unha grande não tem como enfiar a unha dentro do olho. Então eu vou fazer assim, ó. Com essa parte aqui. Entendeu? Ó. Saiu. Agora nessa parte tem que tomar cuidado, senão ela pode cair. Ela tá aqui no meu dedo. Vou fazer assim, ó. Pronto. Caiu aqui. Até que hoje foi fácil. É porque eu tô com pouca maquiagem. Só que quando eu tô com muita maquiagem no olho, Com cílios, Muito maquiagem. Fica difícil tirar assim, Porque começa a cair as coisas dentro do meu olho. Eu começo a querer coçar o olho, Começa a arder. E aí fica complicado. Agora eu vou ensinar o jeito mais fácil. Pro segundo jeito, Eu vou precisar de um cotonete. Ó. Até dobrei aqui. Que tava... Tem que dobrar, tá? Ó. Vou dobrar aqui. E juntar essas duas partes. Parte do algodão. As duas tem que tá juntas. Ó. Assim. E agora é só fazer assim, ó. Nossa. Pela tela do celular vai ser difícil. Pelo espelho é mais fácil. Né. Fazer assim. Nossa. Hoje tá mais complicado essa do que a outra. Tô com medo dessa. É sempre... A outra que é mais difícil. Pronto. Tô aqui perto do espelho agora. Agora eu vou conseguir. Ó. Saiu. Aqui, tá vendo? Então foi isso, galera. Foi meio complicadinho, né? Tirar isso daqui. Não sei porquê. Sempre é a outra mais difícil. Mas hoje, né? Acontece. Só porque eu tô gravando. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique nos textos aqui no canal. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.